Olá, mundo! Bom dia, tudo bem com vocês, meus amores? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Tô feliz, não, tô bem. Tô feliz, não. Tô bem. 2017 serviu pra mostrar pra gente que as pessoas levam a sério mesmo esse negócio de signo. Eu? Não sei se eu acredito muito ou não. Deve ser porque eu sou de Libra. Libra é um signo meio indeciso, mas... Bom, então segura o RG aí, porque hoje nós vamos fazer o nosso mapa astral através de um site relativamente confiável. Lembrando que nós não somos as pessoas que acreditam tanto assim nessa parada. Então, engole o choro, vem com a gente e segura o dislike. E ó, vai ter bastante. Nossa! Olha os comentários também, segura a sua rodinha. Ó, eu queria falar que eu queria gravar com o pessoal... Não existe nada disso. Bom, vamos lá. Esse é um site que uma amiga minha me recomendou, tá bom? Então, ela, mano, faz todo esse corre curto. Astro-dentiste. É, exatamente. E ela falou que essa aqui é a versão de português de Portugal, que ela já passou esse link pra gente. Ok. Tá bom? Assim, eu nunca fiz uma pastel, eu vou começar. Tá bom? Eu entendi. Sério, pareceu muito o que você falou. Eu nunca fiz um pastel. Meu primeiro nome... Bruno Lucas. No último nome... Todos os nomes, senão ela falou que não dá certo. Entendi. Já come... Tudo bem. Parecido Souza Vaz com Celso. O erro já começou, que tá dizendo assim. Último nome, você tem que colocar todos. Homem. Data de nascimento? 30 de setembro... É mesmo? De 1994. Ora, então... Agora que o bicho pega, né? Eu nasci... Porque eu nasci... Eu comecei a nascer no dia 30 de setembro e terminei de nascer no dia 1º de outubro. Tá, que hora você saiu da... Então, depois de 30 de setembro, dia 1º de outubro, foi a hora que eu saí. Então, você comemora o seu aniversário aqui, ó. Que dia? 30 de setembro. Então, é 30 de setembro. Só que o horário é que horas? 23h59. Exatamente. Entendeu? Não, só tô deixando claro aqui. Ok, AP. Calma. Tá pronto? Não, eu vou continuar. São Paulo, Brasil, coordenadas. Nossa. É preciso? Eu queria continuar? Ele tá aguardando. Calma. Apareceu uma Beyblade! Calma aí. Pra ler a interpretação, você vai ter que ir no menu, em horóscopos gratuitos e em retrato pessoal. Lembrando que não é tão preciso que é de graça, tá? Pra você conseguir a mais precisão, você tem que pagar mais R$15,90 por mês. Pra conseguir uma precisão mais correta aí do seu horóscopo. Meu Sol é em Libra, minha Lua é em Leão, eu sou ascendente e gêmeos, Mercúrio na casa 4, Lua na casa 2, Sol na casa 4, Vênus na casa 5, Saturn na casa 9 e bingo. Onde você leu isso, velho? Aqui. Você inventou isso. Não? Tá aqui, ó. Seu signo solar é Libra, esse é o seu signo do Sol que se encontra com seu mapa astral. Seu ascendente é nos gêmeos e sua Lua é no Leão. Tá bom. Vamos lá. Sol e Libra. Lua e Leão. Lua e Leão. Você tem o dom da síntese, conseguindo reduzir vários problemas a um único conceito mental. Com esse poder de concentração e unificação, vem de um desejo de autoridade. Os posicionamentos de Sol e sua Lua o tornaram romântico não do ponto de vista dos sentimentos, mas do sentimento de fazê-lo ver a si mesmo como um herói. Você se vê como um herói? Sua auto-imagem se respalda na dignidade e na... Altivez. Altivez. Porém, você se sente... Você se ressente quando o seu orgulho é ferido. Embora a sua primeira reação às críticas seja a raiva, quando você acalma, você é capaz de reconhecer a verdade que elas possam conter. Eu acho que não, cara. Você receita feedback muito bem, cara. Muito de boa. Eu sou mó suave. Muito de boa. Na verdade, você é mó orgulhoso, mó chato do caralho. Exteriormente, você é alegre e demonstra uma animação que atrai as pessoas. Eu voltei. Isso se aplica especialmente ao amor, a hora em que você se entrega de coração. Não, nem um pouco. A Pê mó pé no chão. Seu temperamento o impede de desconfiar de quem quer que seja. Talvez por saber que é digno de confiança, você vê os outros da mesma maneira. Não, lógico que não. A Pê mandou um tweet pra mim nem saber quem eu era. Eu vou na sua casa. Eu tô aqui hoje gravando vídeos pro Lamundo, porque no momento do meu nascimento, o signo zodiacal de gêmeos estava acendendo no horizonte. Seu regente, Mercúrio, está situado na casa 4. O que aconteceu disso aqui? Nasci. Avancei quatro casas. No tabuleiro do jogo da vida. Bom, eu li a lua na casa 2. Agora é o sol na casa 4. Cara, esse sol na casa 4 causa com as pessoas, você sabe, né? Quando as pessoas tem um sol na casa 4. Você tá ligado? Não tá ligado? Não. Eu também não. Você acredita no conceito de ser o regente do lar e seu senso de privacidade é muito desenvolvido. Foda-se. Gente, vamos assim, ó. Você aí. Eu sei que você aí que tá assistindo. Você acredita bastante em signo. Eu sei. Eu sei porque você acredita. Você acredita. Então eu quero que você faça aquela... Você viu aqui o meu mapa astral. Certo. E eu quero que você comente aí embaixo, assim, eu não acredito que o AP tem Vênus na casa 5 e se explica muito. Porque as pessoas fazem isso muito na internet. Entendi. Nossa, você nasce com a Lua na casa 2, com Vênus, ascendente gêmeos. Muito você isso. Você... Primeiro nome. Gabriel. Gui. Tá ligado? É, Gui, bom. Gabriel, às 11h30 da manhã. Exatamente, 11h30. Você ligou pra sua mãe, que tá viva! Minha mãe tá viva! Yes! Se você não entendeu, clica aqui porque eu não tive preguiça e coloquei esse card. Aham, tá. 11h30 da manhã. Ok, eu tenho Sol em Touro, Lua em Câncer, Ascendente em Câncer, Lua na casa 1, Lua na casa 1, Saturno na casa 8, Vênus na casa 9 e Sol na casa 10. Qual que é o seu signo? Como tem duas Luas na mesma casa? Você nasceu com o Sol em Touro e a Lua em Câncer. Essa combinação indica harmonia entre a individualidade e a personalidade. Não, vamos lá. Essa frase, ela não diz nada. A harmonia entre a individualidade e a personalidade. O que é individualidade? Ela vem com personalidade. Na verdade, elas não são a mesma coisa. Tipo, a sua personalidade é a sua individualidade. Interiormente, você é determinado, demonstrando motivação, firmeza e teimosia. Ambicioso. Você não mede esforços para conquistar uma posição importante na vida. Querido. Você tem suficiente tranquilidade emocional para seguir em... Sem se desviar até atingir o seu objetivo, que aparentemente consiste em conforto e comodidade. No momento do meu nascimento, signos do zodíaco, blá, 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 blá. Câncer é o quarto do signo do zodíaco e os seus nativos estão sob a regência da Lua. Isso significa que a sua vida será cheia de mudanças e períodos intermitentes de atividades e relaxamento. Sua vulnerabilidade à influência externa o faz imitar subconscientemente os modos e atitudes daquelas com quem você se relaciona. Não é que não tem como não ficar falando, ah, mas é muita coisa mesmo, viu? Tipo, você é o que... Você é uma junção de várias informações que tem durante o dia. Então, tipo, é óbvio que o seu subconsciente limita os modos e atitudes daqueles com quem você se relaciona, tá ligado? Tipo, porque você tá... Tipo, você aprende do jeito que o cara fala, daí o cara, tipo, às vezes tem uma gira que você fala, que você gosta, você começa a falar igual a ele. Isso vai muito mais além. Cara, eu acho que é normal pra todo mundo. Eu só queria falar pra você que isso aqui muda. Como assim? Isso muda. Tipo, isso muda. Isso muda. Isso muda. Porque a Lua entra em câncer em agosto, Vênus entra em livros e desenhos. Ou seja, daqui a um ano já não vai me ser isso. Quando você faz 28 anos e Vênus entra na casa 12, todo mundo fala disso. E o mais louco de tudo é que, assim, tem um inferno astral ainda, né? A gente nem tá falando disso. Não. Que é um mês antes do seu aniversário, que você não tá bem consigo mesmo, cara. Vênus estava na casa 9 no momento do meu nascimento. Minha mente é muito adaptável e eu posso ser uma pessoa gentil, pacífica e diplomática. Não, não, não. Já não nem leu o resto. Não, então você colocou errado a data que você nasceu. Não coloquei. Porque o Vênus não tava na casa 9, tava na 10, certeza. Não coloquei. Entre os problemas que eu devia corrigir estão o meu orgulho exagerado, a minha arrogância e a minha tendência a confiar demais nos meus próprios recursos. Cara, é muito o contrário, porque, tipo, eu não acho que eu sou uma pessoa orgulhosa. Tipo, eu gosto de comentar com as pessoas as coisas que eu tenho e que eu ganho, porque eu... Tipo, que são meus amigos. Tipo, uma vez eu tive... Comenta aí embaixo qual que é o seu signo, a sua ascendência, a sua lua, a posição na casa 2, quanto você ganha e se você acredita ou não em signo. E como a gente não manja muito, então deixa nos comentários pra saber, tipo, ah, não, parece mesmo que tem a ver com o Gamble, parece mesmo que tem a ver com o Apel ou não. É, é, faz aqui nos comentários, nossa, Apel, você é ascendente, eu nem lembro o que que eu sou ascendente, é isso mesmo. É, comenta se dava mais certo ou não, pelo pouco que vocês conhecem a gente, caso que vocês não conhecem a gente, segue a gente em todas as redes sociais pra conhecer mais e aí voltar nesse vídeo e falar, pô, realmente tem mais a ver, não, realmente não tem a ver, tá bom? Queridos que são assíduos no signo, me desculpa, nós dois não somos do rolê do signo. Não. A gente quis entrar no mundo de vocês e pescar alguma coisa ali, então leve pro Waddlebo, tá bom? Um beijo. Eu sou mais do rolê do Avengers, eu acho que um dia um cara muito rico vai conseguir sim fazer uma armadura igual do Iron Man, um queijo pra vocês. Eu sou mais do rolê do Tony Stark, era assim, não, o cara muito rico é ele.